É a sua quinta vez, Spike. Quer dar um tempo? Nada disso, cara. Eu vim aqui pra treinar, então vamos treinar. Você ouviu. Vamos lá. Não foi tão vergonhoso, porco-espinho. Spike, o técnico ligou. Disse que tem que ir pro ginásio. Tem jogo hoje à noite. Eu não tinha nenhum marcado. Ah, agora tem. Ele disse que a diretora da Arkham programou de última hora. Disse que te quer de uniforme em uma hora porque vai jogar contra o PS-104. Cara, legal! Você vai jogar contra a sua universidade. É. Eu vou jogar contra o PS-104.